Obrigado por tudo, viu? Eu sou da sua semente. Eu sou da sua semente. Minha mãe não está aqui, mas eu quero representar ela também. Eu não estou aqui. Eu te amo. Eu te amo muito. Tá bom? Olha, gente, eu não bati a cabeça para ele antes, porque ele falou assim, olha, eu paro com isso. Ele já bateu de ator. E aí, eu não bati a cabeça para ele antes, porque ele falou assim, olha, eu paro com isso. E aí, eu não bati a cabeça para ele antes, porque ele falou assim, olha, eu paro com isso. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho Amém. 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 Amém.